Tirou um engarrafamento aí agora, né? Ó Pessoal, depois de um mês De colocado um disco de cria maduro na melgueira Dessas abelhas já tá aí Nós vamos agora olhar, ver se elas aceitaram ou não Aí, que maravilha, ó Aceitaram a melgueira Aí agora é só esperar, né? Elas tão andando aqui, transitando Então é só esperar Elas Fazerem mel aí Vamos abrir o ninho pra ver Linda Logo, logo, pessoal, elas vão passar pra melgueira Ninho sobre ninho, lotado Coisa maravilhosa Logo, elas passam pra melgueira Beleza? Nós temos aqui, pessoal, ó Esses amarelinhos, vermelhos É uma reserva de pólen E aqui nós temos mel Uma reserva de mel Mel aqui, ó E aqui pólen E aqui é o ninho Envolve quando fica o ninho Eu não vou expor Não gosto de expor Abelha tá bem Dois módulos desse aí, ó Doze centímetros de altura Caixinha doze por doze Não tem necessidade de expor Olha a quantidade de campeira Que tem aqui Esperando a caixa aí Estão trabalhando a mil Essa abelha promete Vou colocar lá de volta E pessoal O retorno delas aí, ó Tanto de campeira Que tava fora E tá chegando aí Com pólen aí Pólen, né Inecta Show, hein Tirou engarrafamento aí agora, né Ó Oferta tá boa Muito boa de pólen Inecta na região Show de bola Já tá aí muito forte essa, viu Show Agora nós vamos olhar essa outra aqui Eu costumo fazer revisão A cada Uma vez por mês Eu faço revisão nas caixas Essa aqui também, ó Já tá com melgueira aceita, pessoal Elas fecharam as laterais ali Mas tem trânsito de abelha Que significa que a melgueira tá aceita Agora é só esperar elas fazerem Fazerem mel aí Não vou abrir sobre nenhum, não Não há necessidade Deve estar topado também Então, como eu ia dizendo, pessoal De quanto em quanto tempo eu faço a revisão Essas são abelhas Tem pouco tempo que foi transferida Deve ter aí o 4, 5 meses Então, elas têm uma certa dificuldade De aceitar a melgueira Elas costumizam lá Então, a cada mês eu olho Reabro E se elas não tiveram aceita a melgueira Estiveram lutando em aceitar a melgueira A gente pega um disco de cria Madura e coloca na melgueira E aí, geralmente, elas aceitam Depois que elas aceitarem as duas melgueiras Aí é só esperar aí Um ano Você vai ter uma produção De mel aí Maravilhosa De abelha Já tá aí Aqui é uma outra O mesmo modelo daquela primeira caixinha Que a gente viu Também nós vamos olhar Se elas aceitaram a melgueira Se elas aceitaram a melgueira Essa melgueira de cima aqui Por enquanto está isolada E aqui nós temos aqui Um exemplo De uma melgueira que não foi aceita Elas tamparam todos os buracos ali Está vendo? E nós vamos reabrir esses buracos E vamos ver se tem um disco de cria Maduro Para a gente colocar aqui em cima Se não tiver, eu não coloco Só Isso aqui está muito bonito Olha só Que coisa linda Mel E pólen Vamos lá Elas dentro do potinho lá Trabalhando Que show Vou agora Exponir aqui Ver se a gente acha um disco De cria maduro Para a gente colocar Na melgueira Olha só pessoal Nem vou abrir mais Olha só O que é isso aqui Disco de cria Verde Um pequeno disco De cria verde Então não vale a pena A gente mexer agora Vou colocar só um pouquinho De cera lá na Na melgueira E furar os buraquinhos Olha aquilo ali pessoal Ó As abelhas chegando Para colocar o pólen Na casa delas E o néctar E a casa não está lá E estão brabo aqui Rapaz Me mordendo Estão nervoso Mas estão trabalhando muito Né? Pronto Daqui um mês Eu olho novamente Né pessoal? Olha aí Olha a quantidade De pólen Que elas estão trazendo Pasta pícola Está bom Né pessoal? Pasta aí Está ótimo Olha só A oferta de pólen Está uma maravilha Para as nossas jataís Pessoal Então é isso aí Tem que ter a manutenção Para as abelhas Aceitarem A melgueira Já está aí É meio chatinho mesmo Para aceitar a melgueira Mas o manejo É esse É desobstruir Ver se elas aceitaram Ou não Se tiver um disco de cria maduro Põe lá na melgueira Em cima E elas vão aceitar Nesse momento aqui Não tinha O disco de cria Estava verde Então a gente Não podia mexer Que é muito sensível O pessoal Estoura Já esse modelo De caixa aqui Não há necessidade Daquele manejo De relação a melgueira Porque ele não tem melgueira Esse modelo aqui É o modelo WF A gente vai abrir aqui Para mostrar para vocês Olha só aí Nós temos aqui Na parte superior O ninho Onde a gente está vendo Bastante mel Tem aqui o ninho E essa parte de baixo Aqui todinha É a melgueira Pessoal Olha só Olha aí Aqui Elas vão encher Essa parte de baixo Todinha de mel Que elas já começaram aqui Então não tem esse manejo De aceitar a melgueira Aqui nós temos Uma outra caixa Ninho A entrada delas É ali do outro lado E elas costumam Descer essa cera aqui Pessoal Olha que coisa linda E aqui Produção de mel Ali Essa aqui está mais bonita Olha o ninho E olha só O que elas estão fazendo Aquela cera Aquele cordão de cera Que eu falei para vocês E já tem uma quantidade Maior de mel Ali Propolizar aqui Tudo É porque está entrando Claridade Quando elas fazem isso Mais bacana Isso aí vai encher Cheia de mel Show de bola É a que está mais forte Dessas três Que nós vimos Por último Vamos fazer um Essa Já está aí Aceitar aqui A melgueira Olha isso aqui Olha Se eu não já tiver Comido mel Tudo Né Segura aí Olha Bonita Pode abrir tudo Para nós ver Essa imagem aqui É linda demais Eu não canso de ver Você está doido Coisa bonita Isso aqui arranca Não é lindo Elinde São Harley